Não tem nenhum fator psicológico, o Ganso já jogou no Santos com pressão muito grande, jogou bem, então eu acho que emocionalmente, psicologicamente, o jogador, o tipo de cobrança em cima dele, esse tipo de pressão, acho que não tem uma influência em cima do seu desempenho dentro de campo. Não, eu não posso garantir isso, se o Ganso vai ter quatro, cinco, seis ou sequências de jogo. A única certeza que eu tenho é que no jogo de sábado ele joga contra o Guarani, isso aí já está definido, se não tiver nenhum problema ele vai jogar contra o Guarani.